O dia em que o morro descer e não for carnaval O senhor Wilson das Neves Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Tá gostando? Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Pera o serrano na área Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil Guerra civil Eu não me assumi como cantor até hoje Eu sou um compositor que canta as minhas músicas Se você cantar 10% do que toca, tá de bom tamanho Os bateristas tocavam assim O instrumento não foi criado pra tocar samba Eu sinto o Verdade Neto um pouco como um irmão mais velho nosso E o Camarinha ele é o centro das atenções Bom sorte, ele agora é cantor e compositor, compositor da pesada O Chico falou, tem uma pra mim não? Falei, já tá pronta há muito tempo Bom sonho, dá licença Isso aqui chama-se, pode dizer, gongar E vivam os orixás O que você vai fazer com o cara do cano bateria? Eu disse, vou cantar Elza Soares, Wilson das Neves, Wilson das Neves e Elza Soares Ela cantava o Dez Que Diga e largava pra mim Eu solava na bateria junto com ela e tal Primeiro duelo de voz em bateria que eu conheço Todo mundo gosta É a reportagem de quê? Você não sabe qual o seu sucesso? É, tá afirmando que eles são curiosos Aí que eu nasci 14 de junho de 1936 Faz tempo, né? Eu faço minhas palavras do meu pai Eu tenho tudo o que quero Porque eu não quero nada Eu nunca pensei em cantar na Praia de Ramos Já cantei em País de Cálias Com somatório eu tô devendo já 40 anos depois eu recebi um convite Pra regravar os Ipanema Eu falei, pô, mas que é isso? Já morreram todos, só tenho eu Como dizia minha bisavó, eu tenho neto louro Acabou, vem um crioulo na parada Aí diz que é, vô, das neves Ô, sorte Eu ouvi isso por você Agora todo mundo falou sorte Alô, tava dormindo? Deixa gravar até É, pra passar o final da escola A primeira vez que eu entrei no Império Foi em 50 e pouco Tinha o quê? Uns 15 anos É igual o Flamengo Essas cachaças que a gente te arruma Não pode ficar sem elas Todo ano eu saio na avenida Ajudar a minha escola a fazer uma boa figura O Flamengo O Flamengo Tchau, tchau.